Temos... O que a gente tem numa bolsa desse tamanho, Grazi? Nesse aqui? Ah, meu filho, peraí. Isso aqui não cabe em muita coisa, não. Tem um colírio. Tem um cartão de crédito. Não é cartão de crédito, isso aqui. Ih, eu não trouxe nem um tostão, hein? Tô ferrada. Se acontecesse alguma coisa, eu ia estar na rua. O que você tá vestindo? Vou tirar o Dolce & Gabbana. Nossa, olha esse salto, gente. Dolce & Gabbana, pelo amor de Deus. Lembrei nas épocas que eu era travesti. Mas é lindo, né? Maravilhoso. Olha o meu também, o tamanho, Bi. Tá bom. Coachella, tá pronto. Coachella. Grazi, moda pra você, o que representa? Ah... Representa uma maneira de se expressar. Representa a arte. Maquiagem. Beleza, autoestima. É pra ele falar muita coisa? Não, beleza, autoestima é boa. Eu tô com a Glow, o patrocinador aqui. E Glow pra você representa aqui esse nome. Glow? Glow. Ai, vai dar um glow na minha vida? Não sei. Um brilho? É. Tua filha é um glow na tua vida. Quer ter mais filho, Grazi? Quero. Adotar ou biológico? Não sei, o que for. Ainda não pensei sobre nenhuma das duas coisas ainda, porque eu tenho muito trabalho esse ano. Tá solteira, todo amor? Tô solteira. Entendi. Não, mas por opção dela, né? Porque é essa pessoa mais linda do mundo aqui. Eu acho que a beleza vem da família, né? A gente é linda, né? A gente é maravilhosa. A gente é linda. A gente é linda, maravilhosa. Eu te amo. Ai, também. Também. Ai, meu Deus. Quando eu saio na rua, eles não sabem. Eu falo massa fera, eles falam Ai, essa é a Grazi, é o Matheus.